Música Arquibancadas cheias no Porto Seco para a apuração dos resultados do Carnaval 2015. Os Comanches foram campeões das tribos. A união da Vila Mapa venceu o grupo de acesso e vai para o grupo intermediário A no ano que vem. No grupo intermediário A, a campeã foi a Unidos do Capão, de Sapucaia do Sul, que sobe para o grupo especial. A magia dos opostos, enredo dos imperadores do samba, definia bem o clima de rivalidade acirrada no grupo especial. Azul e vermelho, Bambas e Imperadores. Os Bambas tem 20 títulos, os Imperadores tem 17. E esse ano buscam o bicampeonato neste verdadeiro Grenal do Carnaval Gaúcho. No final, os Imperadores soltaram o grito de bicampeão, mas com um surpreendente segundo lugar para os embaixadores do ritmo. O rival já não importava mais, tudo era alegria. A vermelho e branco, a Bambas e Pola Malango, é de a campeão! Sou a RISD, a solução é esse senhor, quando o meu bate na palma da mão, palma da mão! A RISD de Minha